ali, 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 tá chegando, tá chegando, ali ó, ali na esquina, ali, ali, parou, parou, parou mão na cabeça, mão na cabeça, força lá na parede tem mais alguém aí, meu? Desce do caminhão então ele é roubado, você roubou ele o que eu quero saber da arma para daí, para daí, levanta tua mão, para aí, para aí mão na cabeça, mão na cabeça, eu tô te dando uma ordem, vai lá pra parede, não tem conversa uma arma de fogo aí, um revólver 32 e mais uma quantidade de droga, de entorpecente aparentando ser cocaína e aqui, maconha aqui todo dia ele vem trazer droga pra você, todo dia e se a sua chave abrir esse carro? eu não vou perguntar de novo, tá? você tá querendo andar desperto pra cima da gente e a chave tava no contato mesmo pode ser policial boa noite, o Brasil lidera a lista dos países com mais violência dentro e fora dos estádios para coibir as brigas e prender criminosos, a polícia realizou uma operação para garantir a segurança em um jogo de futebol um suspeito que estava nas imediações do estádio correu ao avistar a viatura saiba porque o rapaz tentou escapar dos policiais a realidade policial gravada por nossas câmeras você assiste agora no Operação de Risco Paradeira, Paradeira você deu a viatura, correu aí acabou a gasolina, você abandona ele aqui e se a sua chave abrir esse carro? você tá querendo andar desperto pra cima da gente então ele é roubado, você roubou ele a gente vai fazer o policiamento do campo na parte inteira do campo, tá ok? isolamento da torcida e as coltas de habitagem as coltas já estão posicionadas lá e os pinças também vão ficar posicionados nos lados extremos do campo então ok a nossa missão de hoje é fazer o policiamento em jogo de futebol que é uma das missões que o Batalhão de Missões Especiais executa com esse efetivo a gente faz isolamento da torcida para impedir invasões e tudo mais dentro de campo e também a gente faz a escolta de arbitragem que tem militares ficam responsáveis exatamente para qualquer alteração qualquer necessidade, o acionamento por parte dos árbitros eles estarão prontos a dar uma resposta ali a partida está tensa os dois times pressionam o árbitro e a torcida se agita eu sou da risa eu sou da risa eu sou da risa eu sou da risa Fim do jogo. Os policiais entram em campo e fazem a escolta da arbitragem. A partir de agora, as equipes concentram as atenções do lado de fora do estádio e acompanham a saída das torcidas. Patrulhamento da área externa, nós fazemos patrulhamento no entorno, né? A adjacência aqui é do estádio, para melhorar a segurança, visando aí que pessoas mais intencionadas aproveitem esse momento, né? O pessoal está tudo concentrado lá no estádio e essas vielas, essas ruas mais escuras, eles aproveitam para pegar alguém desapercebido e cometer algum assalto. Um indivíduo cruza a viatura e sai correndo. O homem em fuga é detido. Onde é que você correu? Fumando maconha. Fumando maconha. Tem passagem? Está pedido. Não, não tem passagem. Hã? Eu nunca fui preso, não. Estou nesse passagem. O documento é pesquisado e não há nada de irregular, mas os policiais ainda suspeitam do fujão. Você está querendo andar de esperto para cima da gente. Correr daquele jeito que você correu, porque estava fumando. Uma arma foi jogada no quintal de uma casa. Agora, aqui, ó. O que você é isso? Olha lá. O que você ia fazer o carma, cidadão? O que você correu? Você correu, você viu a viatura, correu. Tem testemunha. Agora, vai ser outro. Não é de falar que a arma não é sua, não. Não é uma coisa que foi jogada, entendeu? Eu achava que talvez ele ia, né, batido no carro, alguma coisa. Aí, nisso, eu ouvi o barulho da porta. Quando eu saio para ver, eu achando que se for assim, deve ser alguém que vai querer entrar dentro de casa, né? Aí, eu perguntei, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Aí, eu falei assim, uma polícia, policial correndo atrás do cara ali. E ele jogou um objeto, entendeu? Ele jogou um objeto. Eu falei, o que é um objeto? Aí, ele falou assim, aqui, eu, agora, eles podem dar uma arma. A arma que você estava com ela era para quê? Para que fim? Para nenhum fim, senhor. Simplesmente para minha proteção. Sua proteção? Você está sendo ameaçado? Correto. Quem é que está te ameaçando? Está te ameaçando por quê? Ciúme? Tráfico? Um mês com tráfico, um mês com nada. Não, antes, para nós, você falou que você é usuário. Eu não sou usuário? Então. O que tem a ver com o usuário comprar? É. Você compra, não paga, o cara quer fazer, não é não? Não é tudo a hora, senhor. Eu trabalho. Trabalha? E essa arma você conseguiu ir lá onde? A gente compra na feira de Aribiri. Feira de Aribiri? Ele falou também que deixou o carro dele na estrada aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar esse carro. Tendo em vista que ele, na primeira conversa, ele falou que estava com esse carro. Vamos ver se você sabe, se relata a verdade. Olha ali um... De repente, aquele ali. Nesse carro, não? Tem certeza disso? Não sou. Então ele é roubado, você roubou ele. Aí acabou a gasolina, você abandonou ele aqui. Não. Não tem, não. O pessoal aqui falou que você deixou o carro aí. Cara de camisa preta. É, cara de camisa preta. E se a sua chave abriu esse carro? Comprova que a chave é do carro, a chave que estava com o de vidro, né? É, comprova que ele falou pra gente. Você sabe de moto aí? Carro. Você acha alguma coisa sua lá dentro? Tem nada seu lá, não? Tem nada meu, não tem nada. Documento de alguém conhecido? Não, claro, não é mesmo. Aí, ó. Viva, hein? Aparentemente, ela parece ser uma arma de pressão. Aparentemente, olha. É, simulacro, né? A gente chama de simulacro. Você sabe o que você espera aí na cadeia? Tá preparado? Preparado? Cadê? Esse cidadão aí, né, teve um comportamento estranho, né? Segurando a cintura e fez... Tomou sentido contrário que ele estava tomando, né? Deu uma voz de prisão pra ele, ele saiu correndo. Saiu em perseguição. Conseguimos pegar ele a uma certa distância. Parada aí, parada aí! Parada aí! Vai lá, vai lá, vai lá! Parada aí, rapaz! Fazendo o percurso, retornando, pra ver se ele tinha dispensado alguma coisa, Moradores populares aqui, que viram a ação, né? Viu ele dispensando a arma, inclusive, até segurar a arma aí, então nós estamos de posse da arma agora, hein? Cidadão, vamos prosseguir pro DPJ agora. A princípio, é invasão de domicílio. Só chegar no local mesmo, a gente vai ver o real fato. Ela conseguiu entrar, ela tá aqui dentro do... Ela tá no primeiro andalto do apartamento. Nós temos uma porta aqui dentro. Tá, qual a situação? Entendeu? Ela... Hoje, meu primo, passou aqui duas horas da tarde. Ela entrou no apartamento aqui na rua de trás, na rua... Ela entrou junto com o inquilino, ela foi barrada na entrada. Agora, ela tá aqui na frente, entendeu? Ela entrou aqui, conseguiu entrar, não sei como, e tá aqui tentando fazer que eu abra a porta pra ela, dizendo que há coisas delas aqui. Quem é ela? Ela é minha ex-mulher. Ela deixou o meu filho com a mãe dela, já liguei pra mãe dela. A mãe dela falou que ela disse que ia trabalhar, mas se ela tá aqui, ela não foi trabalhar. Ela tá querendo alguma coisa desde as duas horas da tarde. Tá, olha só, peço que o senhor desça aqui embaixo, pra gente poder resolver essa situação. Ela já tá aí embaixo? Tá aqui embaixo, tá falando comigo ela. Então não tem problema não. O senhor tá solicitante? Sim. Olha que mídia você chegou, fez chegar. Boa noite, qual o nome do senhor? Pode ser, meu nome é... Pai, o que tá acontecendo? Ela entrou junto com o inquilino, ela foi barrada na portaria e depois foi retirada. Meu primo não aceitou a visita dela. Mentira! Dois horas da tarde. Foi o que foi passado, tudo bem. A gente pode até perguntar pro porteiro. Claro. Agora ela entrou dizendo que eu estou com coisas dela. Primeiro, eu moro aqui, eu não abri a porta pra ela, ela já estava lá dentro. O que eu não estava dela? Ela ficou lá tocando insistentemente. Não toquei, eu pedi... Fala direito, p***. Eu pedi pra ele ver o que eu vou ver as coisas. Eu estou gritando, tudo bem, posso explicar pra ele? Você ficou com o meu tempo aqui. As coisas que ela requisitou lá, que ela está batendo ali desesperadamente, ela falou que ela... CDs e livros. Os CDs, livros estão aqui. Não quer dizer que ela, eu estou com isso. Por quê? Porque ela falou que isso aqui foram presentes quando a gente estava junto. A senhora não pode entrar na residência dele. E eu não sei o que ele permita. A senhora não é ver, porque a gente estava aberta. E eu não invadi lá na casa dele. Eu saí do meu horário de trabalho, acabou o meu horário de trabalho, eu vim aqui e estou passando essa vergonha por causa de uma c*** de um moleque que não tem responsabilidade. Se o problema dela é invadir dois apartamentos, são CDs e DVDs? Dois, eu invadi dois. Então tá bom, se ela quer CDs e DVDs, os CDs e DVDs, livros estão aqui. Aí eu já não tenho mais. Esse sonho que pertence que a senhora tá... Não tem mais, é ele que não quer devolver. O que seria? Tem mais. Mas não tem problema não. Só que ele botou na vara de família, a gente aproveita e faz um completo só. Ele quer brigar pela guarda do meu filho, entendeu? Só que ele é tudo errado também. Essa aí é, olha só. Essa aí é a coisa realmente que eu falo. É coisa de justiça. Quando o seu tio se entregar pra polícia, aí a gente pode conversar de você tentar pegar a guarda do m****. Eu sou assim um corajito da justiça. Todo m****. Sua família toda já foi presa e você quer tirar nada. Não, eu se infelizmente me envolver com um pobre, entendeu? Eu conheci um favelado como ele era. Aí agora ele se sente o grandão só porque o priminho dele que tem o apartamento aqui, ele resolveu vir pra cá. Ele morava na favela, três anos e meio. Infelizmente eu perdi três anos e meio da minha vida com uma pessoa que não tem futuro, largou mulher e filho, mandou embora de São Paulo, depois veio atrás, aí a burra que aceitou, ele usou o dinheiro do meu pai, usou a minha família, entendeu? Pra fazer toda essa gracinha agora. Não dá porcaria nenhuma pro filho, só entrou na justiça porque a família dele mandou, porque a mãe dele quer ver o filho, o neto. Ele tá há semanas pra poder pegar o neném. Não pega porque falou pra mim, eu mostro no meu celular, mostro em tudo quanto for. Não pega porque você vai estar com o macho. Eu não tenho que ter discussão com você, eu não preciso ter briga, eu não preciso ter nada. A partir do momento que eu não tenho mais nada com você, não tenho mais nenhuma relação, não tenho mais nada, a única pendência pra ter com você é só sobre o meu filho. Tá todo um processo pela justiça, né? Situação de família, pensão, filhos. Então a gente vem mesmo na parte da orientação. A princípio o código chegou como invasão de domicílio, mas na verdade a ex-companheira dele não ouve esse tipo de crime. Mas ficou na orientação mesmo e o papel da polícia militar é esse aí. O roubo de carga tem assustado motoristas pelas principais rodovias do país. Só no ano passado foram registrados cerca de 15 mil assaltos, que geraram um prejuízo de um bilhão de reais. Números alarmantes que tem mobilizado a polícia para combater esse tipo de crime. Nesse caso, os policiais foram informados que um caminhão roubado estaria escondido dentro de um galpão. Tem um caminhão roubado lá. Levanta a mão! Para aí, para aí! Tem mais alguém aí, meu? Desce do caminhão. Esse caminhão aí. Não foi você que roubou, meu? Tem uma viatura de força tática já pela rua que parece estar no visual do caminhão. Está solicitando o apoio aí para a abordagem. Tem mais de um indivíduo no galpão. Agora o monitoramento acusou para a gente que eles estão tentando ligar esse caminhão novamente várias vezes aí. Porém, como o sistema deles lá bloqueia a ignição, eles não estão conseguindo. As equipes se posicionam para invadir o barracão. A denúncia que a gente tem aqui nesse barracão aqui está o carro que está lá. O caminhão roubado lá que o monitoramento está acusando aqui. Vamos verificar se tem alguém aqui dentro. Vamos dar uma encostada aqui. Dentro da segurança dá para ver que não tem saída para o fundo. Tem uma outra viatura que já está fazendo lá a retaguarda. Só cuidado aí. O caminhão está aqui. Vamos lá, vai, vai, vai. Cuidado aí, meu. Você não tem ninguém aí. Vai, Malu. Levanta a mão aí. Abre a porta aí. Levanta a mão. Para aí, para aí, para aí, para aí. Vai, vai, vai. Vai pela frente, vai pela frente. Para aí onde você está. Tem mais alguém aí, meu? Só está você? Deixa eu ver só a mão. Levanta a mão esquerda aí. A mão esquerda. Deixa eu ver só as duas mãos. Desce do caminhão. Devagar. Devagar. Desce. Levanta a mão. Levanta a mão. Vira de costa. Abre as pernas aí. Abre as pernas. Só está você no galpão, hein, meu? Só você? E esse caminhão aí? Sabe não? Não foi você que borrubou, meu? Foi você? Foi você? Deixa eu ver. Só vamos dar uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa. Mas aqui não tem saída, é um quarto vazio. Nem o indivíduo encontrado aqui, né, sábado? Tá, tá limpo aí. Somente o indivíduo estava no caminhão mesmo. O princípio... O princípio aí é um barracão, um caminhão com queixo de roubo, rastreado. Já vai verificar com relação a desmanche ou só a carga que o pessoal estava guardando aí. É um crime organizado, já está investindo nessa carga aí. Como é uma carga que dá muito dinheiro, para estar financiando outros crimes aí. O tráfico de drogas é um deles, porém também o compro de armamento aí. E qual que é o desfecho que vai rolar com esse cidadão que foi preso aí no Flavio? A princípio a gente vai verificar a relação dele, a participação no roubo, certo? Qual que é a função dele que ele estava no roubo, se ele estava descarregando, se ele rendeu a vítima, se ele estava conduzindo o caminhão. Mas ele vai ser conduzido até o DP. Como é que foi esse roubo aí? Então, a gente veio aqui fora, passando aqui na rua. Aí os caras chamaram eu aqui. Não estou ouvindo, fala para mim aqui. Chamaram eu para descarregar o caminhão e mandar um dinheiro para mim. Daí eu fui e entrei para ajudar. Daí, nem isso que eles fecharam o portão. Eles falaram, não, eu tenho que ir ali buscar um negócio para nós comer. E ali, ó, aguarda nós aí, que eu já volto já. Não, tranquilo. Aí eu falei, ó, vou ficar aqui esperando, não sei o que é isso daí, ó, mas sem fome. Não sei o que é. Você sabia que a carga aí é roubada, meu? Não. Sabia não? Tem que conhecer os caras aí? Como é que você participa de um serviço aí sem saber as coisas? Emoção. Olha para mim e fala para mim. Emoção. Emoção? Quanto que você ia ganhar aí? Ah, os caras não falaram para mim não. Falou valor nada para você? Ia trabalhar, desce 10 reais para você e você ia aceitar os 10 reais? Não, é parado. Quantos caras estavam dentro para você? Quatro caras? Já foi preso já? Eu? Não. Nunca foi preso não? Nem como menor nada? Não. E é a primeira vez que você trabalha com esses caras aí? É. E eu não conheço. Não conheço não? Mas é a primeira vez que você recebeu serviço para eles aí? É. Primeira vez? Uma vítima contou como foi a abordagem dos criminosos. Eles foram, chegavam com um carro preto atrás da gente. Quantos indivíduos tinham? Tinha três pessoas. Três pessoas. Aí foi, eles já saíram com a arma na mão, mandando a gente descer que eu estava em cima do caminhão marrando a carga. Aí foi, tinha cinco pessoas. Aí foi quatro para o carro preto e um deles foi junto com o caminhão e com mais outro rapaz. Tá, então foi uma vítima no interior do caminhão junto com outro meliante, é isso? E quatro vítimas, inclusive eu. Dentro do carro. Dentro do carro. Sim. Aí eles foram, começaram a ameaçar a gente, falando que a gente estava levando a carga para a gente, que a gente estava envolvido com as pessoas dentro da... Estava levando tudo, que eles já sabiam o dia, a hora exata, o que hora, porque a nota era falsa, sabia tudo. Eles ainda falaram que era da polícia, essas coisas. Foi feita a perícia, então a carga está sendo recolhida para ser conduzida até o distrito policial. Então aqui os proprietários da carga, as vítimas estão auxiliando aí no manuseio do MUNC, porque temos aí aproximadamente 8 mil quilos de cobre, né? Por volta aí de 88 mil, 90 mil reais só de mercadoria aí. Então os marginais aí que fizeram o roubo da carga iriam extrair o cobre aí da fiação e revender esse material. Quadrilhas especializadas em roubar motos de altas cilindradas estão agindo nas ruas das grandes capitais. Para levar a sua motocicleta, os bandidos estão dispostos a tudo, até mesmo a puxar o gatilho durante o assalto. Dois suspeitos foram abordados por policiais do Gói, no exato momento em que tentavam levar mais uma moto. Ali, 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 está chegando, está chegando, ali ó, ali na esquina, ali, ali, parou, parou, parou. Você montou na moto e tentou ligar a moto. Uma moto dessa que é do céu para vocês, é um presente de Deus, é isso? Eu quero saber da arma. E a chave estava no contato mesmo. A moto não é sua. Por isso mesmo. Nesse momento, nós fomos informados de que uma das nossas equipes estaria abordando uma moto, possivelmente produto de roubo. Então, eles estão, eles estavam chegando para abordar o pessoal que estava com a moto. A gente vai tentar chegar quase junto com eles ali. Estamos chegando aqui já, doutor? Ali, 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 está chegando, está chegando, ali ó. Vindo aqui na esquina, ali, ali, parou, parou, parou. Você montou na moto e tentou ligar a moto? Não, eu não, eu virei a chave, eu ia montar, mas aí vocês... Ia montar, não. Estava montado na moto e estava ligado. Uma moto dessa que é do céu para vocês, é um presente de Deus, é isso? É agora que eu tirei os valores. É uma moto dessa, era um presente para vocês, então? É isso? Entendeu? Eu vi ela parada aqui. Aí eu fui querer ver, e a chave estava no contato mesmo. Aí eu falei, não, você pode ligar aí que você vai ver que a moto não pega. Por isso que ela não saiu daqui. É meu filho. É o filho da senhora? É. Está de boa, mãe. Eu vi a moto parada aí, ó. Ele acabou de sair de casa. Eu vi a moto parada aí e fui ver. Estava em cima de uma moto roubada. Estou indo embora amanhã com esse menino. Aí, ó, eu falei para ele. Não falei, senhor, que eu ia passar para a Catarina. A moto está aqui, é produto de roubo. Então, infelizmente, a moto estava com eles. Então, eles estavam no outro, o outro estava montado em cima da moto. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que ir para a delegacia. Não adianta, senhor. Mas, chegar lá, a vítima vai reconhecer tutinho, né? Você vai reconhecer você ou não. Não. Mas, vocês estão falando, mas vocês estão com a moto, que é um produto de roubo. E o que deve ser vai? Na 5 de 4? Ou na 5 de 4 ou no 49 do DP. A gente vai ver o que vai confirmar. Onde que você arrumou essa moto aí, grande? Eu fui igual que eu falei. Eu estava descendo, eu estou falando a verdade, senhor. Que eu chamei ele na casa dele. Eu chamei porque eu vi que a moto estava... Ela estava com o farol ligado. Ó, ela estava com o farol ligado e ela não ligava. Eu montei e falei, caramba, deve ser do prédio do... Eu chamei ele e falei, caramba, vamos descer lá embaixo para ver. E nisso, eu puxei o negócio junto com o moleque da escola. E viu que a moto não estava... Deixa eu fazer uma pergunta. Não, cidadão, é o seguinte. Essa moto aqui, mesmo que se fosse, tivesse com a chave no contato, o que for, a moto não é sua, você não tem que montar a moto ou mexer no contato. Entendeu? A moto não é sua. Por isso mesmo. Se a moto não é sua, você não tem que mexer na coisa dos outros. Não, mas por isso mesmo, ó, senhor, por isso mesmo que eu puxei. Que eu falei, não, eu vou puxar no Sinesp, que eu tenho esse programa. Eu puxei e vi que não tinha queixa. Até então, não tem queixa, senhor? Eu não vou... Não é do céu, entendeu? Entendeu? É isso que... Você convidiu para a delegacia... Agora, mãe, puxa aí para você ver que se tem queixa, não tem, mãe. Não está, está situação legal. Mas você é policial? Você está deixando um negócio que nem é seu. A versão não convence e a dupla vai ter que arrumar outra história para contar da delegacia. A vítima vai para lá. Aí você não tem que ir para vocês que roubaram essa moto? Não fui eu que roubei essa moto. Você pegou essa moto aonde? Eu não peguei em lugar nenhum. Eu não roubei essa moto. Se eu indo lá, a vítima falar que não me reconheceu, não vai cair nada no meu nome, né? Aí não. Mas o policial viu vocês ali em cima da moto. Não, não, em cima da moto. Ele não estava sentado na moto. Ele tentou correr. Hã? Ele tentou correr. Não, eu tento... Não, eu tento... Eu tinha outro que foi eu. Eu tenho até outro que foi eu. Eu tinha outro que... Você corre, porque ganha, minha senhora. Não, eu não tinha outro que foi eu. Eu não quero... Vamos trazer ele aqui. Vamos lá, vem cá. Vem cá. Mas que negacinha que eu vou levar a moto? Eu estava aqui, vem com os dois. Que negacinha que eu vou levar a moto? Senhora, 49 DP, tá? Eu quero saber da arma do roubo da moto. Não tem, juro por Deus. Eu estou falando de verdade. Não, mano. Aquele negócio que a gente tem da família. A arma. E eu estava aí no tempo. Foi utilizada no roubo da moto. Não tem, senhor. Eu juro pra você. Eu já tenho uma passagem. Qual sua passagem? Um 5-7. Por isso mesmo que eu puxei... Que eu falei, não foi, senhor? Puxei no Sinesp e que eu falei assim. O que é que ele conversa assim? Ah, da vítima, tá vindo pra cá e vai te reconhecer, tá certo? Tranquilo. Vão ser encaminhados agora até o 49 DP. Onde vão ser submetidos a um reconhecimento por parte da vítima do roubo dessa moto. Vai ver se ela reconhece um dos dois como os autores do roubo. Em não reconhecendo, eles vão responder por receptação. Se forem reconhecidos, vão responder pelo roubo. A polícia tem realizado várias operações em baile funk clandestino. Um evento que chega a reunir milhares de frequentadores. Muitos portando armas de fogo para praticar assaltos. Durante uma das abordagens, três suspeitos correram. Ao serem parados, os policiais tiveram uma surpresa. Vão na cabeça, vão na cabeça. Coça lá na parede. Eu tô te dando uma ordem, vá lá pra parede. Não tem conversa. Uma arma de fogo aí, um revólver 32. Mais uma quantidade de drogas, de oficente. Vem cá, vem cá, deixa você também. A gente tá na entrada do bairro Pitanga. Onde na pracinha desse bairro estaria acontecendo um baile funk. Seriam pessoas armadas e consumindo drogas no local. Então a gente tá indo até lá pra poder abordar essas pessoas. Vão na cabeça, vão na cabeça, vão na cabeça. Encosta lá na parede, encosta lá na parede. Acha seu espaço aí, vambora, é rápido, é rápido. Os policiais põem fim à festa. Todos são revistados e têm os documentos consultados. Aqui é até um baile funk. Se vocês vieram pra esse baile funk, podem desistir, porque hoje não vai ter baile funk aqui nessa pracinha. A polícia militar não vai permitir que vai ter baile funk, tá ok? Então se alguém veio com esse intuito, pode ir embora. Foi passado na rede de rádio, que no bairro Central Carapina, houve disparos de arma de fogo. E a gente já tinha informação de que no local também teria um baile funk clandestino. Pessoas estariam lá armadas também, consumindo drogas. A mesma situação no baile funk anterior, que a gente abordou. Os policiais desembarcam e começam uma incursão. O local é comandado pelo tráfico e ataques contra a polícia são comuns nesse tipo de operação. Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Cai no chão! 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 Caiu aqui! Caiu lá! Vai! Deita! Deita! Deita você também! Deita! Deita! Pega a poeira das criaturas aí, cai um ferrinho aqui, hein? Cai um ferrinho aqui, hein? Bota a mão na cabeça! Coloque as mãos pra trás! Pega a porta! Pega a barra! Você! Tranquilo! Deita aí! Deita aí! Fazer a pistola de guerra rapidinho! Abre as pernas! Coloque a mão pra minha cabida! Qual o calibre dessa arma aí, Tenente? Isso aqui é 1.32. A gente tinha disparo de arma de fogo na informação que a gente teve. E aí a gente estava impulsionando aqui pelos belcos, as vielas. De repente a gente se deparou com um custodão suspeito, com algo dentro da blusa dobrado. Quando a gente fez a abordagem, botamos ele no chão e dentro da blusa tinha uma arma de fogo aí, um revólver .32. Uma outra arma foi dispensada. Para fugir do flagrante, o indivíduo jogou o revólver em cima do telhado. Está vendo ali? Olha lá no telhado lá. O rapaz detido com o revólver decide colaborar e leva os policiais até a casa dele. Dois revólveres caem de .32, em posse dos mesmos. Mais uma quantidade de drogas, de entorpecente, que são semelhantes a uma cópia. Os mesmos aqui assumiram a autoria do fato, a posse das armas, e serão conduzidos ao DPJ da Serra. Já ser apresentado aí ao delegado do relatório. Uma caixa com vários aparelhos eletrônicos também é apreendida. Os detidos confessam que são produto de roubo. O que é roubado? O que é roubado? Esse celular, beleza. Esse celular. Esse aqui, beleza. O outro também é roubado. A câmera. O relógio é roubado. Porra, meu Deus. A caixa é toda, cara. O que é isso? Você comprou? O cordão. O relógio é roubado. Vai me indicando, eu quero saber o que é roubado. Isso aqui. É roubado. É roubado. É roubado, beleza. Quantos assaltos você fez? Não fiz nenhum, não sei. Nenhum. Estou falando sério, você vai começar a roubar ainda. Olha lá. Faz o passeio, eu não tenho quantos assaltos não. Agora não. É isso. Três. Três assaltos, você fez isso tudo aqui? Três assaltos não. Você tem um 180, tem um 14, tem um 57, tem mais o quê? Tem um 177 já. Enquanto vocês estão na frente da mulher, indefesa, vocês acabam com ela, né? Com a envolve na mão. São bravos. E agora? E agora, o cara aí de santinho, coitadinho? Olha, coitado, né? E agora, fala aí o que vocês fazem quando você pega a mulher, indefesa, botar arma na cabeça dela, roubar celular. Agora, quando pega eles no laço, né? Na situação com a arma impunha, ninguém vê a outra cara que eles fazem. Olha até que essa cara aí de santinho, indefeso, com um jogadinho. Vocês não cheiram a cara de droga que o cara é dordão pra meter assalto. É isso ou não é? Não, senhor. Ué? É, não, senhor. É o quê, então? Você falaram que quer meter assalto no motocicleta lá em cima? Não existe. Então, é a vossa falando que não? Não cheiram a cara de droga porque vocês usam droga constantemente? Além de tudo, isso é mentiroso. Acabou de entrar em contradição agora. Vem de um minuto. Eu não quero conversar com você mais não. Vamos lá, olha lá pro DPJ. A polícia invadiu um ponto de tráfico de drogas em uma favela da Zona Leste de São Paulo. A informação que os policiais do Garra receberam é que o traficante escondiu o entorpecente em uma construção do outro lado da rua e que a rota de fuga, caso a polícia se aproximasse, era uma viela. O criminoso não imaginava que estava a um passo de ser preso. Veja como foi toda a ação. Um entorpecente, né, comercializado no local. Quanto tempo você tá no tráfico aí? Eu não vou perguntar de novo, tá? Aventando sem cocaína. E aqui, maconha aqui. Todo dia ele vem trazer droga pra você? Todo dia. Todo dia. As viaturas caracterizadas vão estar localizadas aqui em cima e a outra, a descaracterizada tá fazendo a campana aqui já na rua já. O tráfico rola aqui, ó, nessa pracinha, na esquina aqui. Os caras escondem aqui dentro, tem umas árvores, umas pedras, deve tá por aqui a grande parte da droga. Aquele mesmo jeito que nós vimos durante a investigação, não é? É isso aí. É, a gente já campando lá, se você lembra como é que é, né? Então o pessoal tá lá só pra identificar quem é que tá vendendo hoje. A gente já sabendo já, os caras falando pra gente quem é, a gente já vai direto no cara já e já sabe mais ou menos onde tá a droga também. Aí depois que a gente abordar aqui, a gente entrar na descaracterizada com eles, a gente dá o clique pros caras e já desce com a caracterizada por aqui e fecha a rua. Faz o cerco aí. Beleza. Nesse momento nós vamos até um ponto de tráfico de drogas, o pessoal costuma traficar naquela região, nós vamos chegar pra tentar pegar alguns indivíduos na prática do crime, né? Informação que podem ter indivíduos armados nessa boca de fumo, pessoal. A situação, a presença da arma nunca pode ser descartada. Por isso que a cautela na abordagem é sempre muito importante, visando primeiro a nossa segurança, tá certo? pra que tudo saia da melhor maneira possível, os indivíduos presos e a nossa integridade resguardada. A equipe do Garra contorna a entrada do bairro para surpreender o criminoso. Pede, pede, boné e brendo. Pode soltar a barra. Chegamos, hein? Cautela, hein? Cautela aqui. Não, ela tá tomando um negócio. Pode julgar pro meu lado aqui, que a gente dá o voto. Vai, para o pulo. 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 A situação nesse momento aqui, fazendo parte de toda a investigação que já veio decorrendo esses dias, concluiu com o êxito aqui. Agora nós vamos já pegar o entorpecente e vamos desenrolar para a situação. Durante a abordagem, a Kira informou que está praticando trafo de drogas. Positivo. Vira para lá. O traficante decide colaborar e entrega o esconderijo das drogas. Aí eu caí o esporte. Você ganhou enquanto você podia ganhar. Hoje era o dia que você perdeu. Já faz tempo que nós estamos chegando aqui. Não é o primeiro dia, entendeu, filho? Olha o palo de cá. Aqui, ó. Aí. Tá. Só tem isso? Só isso e aquele ali. Tá. O que foi encontrado aí, policial? Foi o entorpecente, né, comercializado no local. Nós já sabíamos, é, aparentando ser cocaína. E aqui, maconha aqui. Só tem isso, filho? Só tem isso. A gente sabe que o negócio vende mais. Só tem isso. Só tem isso. Eu vou revirar, não vou achar mais um resquício aqui. Eu vou tirar todos esses blocos, eu vou ver tudo. Isso aqui não vai amenizar em nada, entendeu? Eu quero tudo, velho. Eu vim pegar tudo. Tem mais ali. Demorou, eu não vou perguntar de novo, entendeu? Beleza? Eu não vou perguntar de novo, tá? Tá ali, ó. Tá em cima, aí. De uma vez só a resposta, beleza? Me entende, tá? Pode quitar. Tá, tem que subir aí, seu carro. Eu subo? Eu subo. Pode ficar tranquilo. Mas uma grande quantidade de droga é encontrada no meio dos blocos de concreto. Só tem isso aqui. Beleza. Mais droga foi encontrada aí, policial? É. Não é. Não é um torpecente. A gente já sabia a quantidade que é comercializada. Por isso que quando chega nessa hora, fica mais fácil. Eu vou te explicar. Você vai trocar ideia comigo, beleza? E eu vou trocar ideia com você. É assim, desses caras eu não batei não. Eu vou te explicar tudo. Ninguém vai te agredir. Entendeu? Você não colaborou? Então já é. E aí depois a gente troca uma ideia. Entendeu? Cada um tem seus motivos. Entrar no crime... Às vezes adianta, às vezes não. Então dia, a casa é tarde. Nós já estávamos com as equipes posicionadas, né? A viatura descaracterizada desce para fazer a primeira abordagem, para dificultar a fuga. Uma casa abandonada é vasculhada. Uma casa abandonada, né? Aparentemente é uma casa abandonada. É. Tudo que... Você sabe, né? Mas... Que... Contesta... A presença dela... Do armamento. Muitas vezes eles não ficam com eles. Então, em locais assim, escondidos, né? Porque normalmente, lugares que não tem a presença da arma durante o dia, à noite, eles costumam utilizar. A gente já foi investigada por nós. Ali... Não parece que... Parece que é aquilo mesmo. É o que a gente estava esperando, é aquela quantidade mesmo. Cocaína aqui também. Do mesmo tipo. Cocaína. É... E aqui, provavelmente, é maconha. Aqui é um ponto de venda de drogas que funciona a todo vapor, né? É, um ponto forte de venda. Como eu falei, a região... É uma região afastada. Onde nós... Durante algum tempo... Já... Tínhamos verificado a presença do tráfico. Aqui, ó. Tínhamos verificado a presença do tráfico de drogas. Tá aparentando ser maconha aqui, hein? Maconha. Entendeu? Separada já nas unidades de venda, já. Aqui, eles comercializam cocaína e maconha. Isso. Você viu? O primeiro... Primeiro pacote que ele mostrou, é o pacote que ele tira. É aquele... O estoque seria, né? E vai vendendo até acabar. Justamente pra... Se tomar um... Um... Um bote inesperado, ele não... Perde... Toda a substância. Por isso que é necessária... A investigação prévia. Porque... Eles são astutos no... No jeito de se isentar da culpa. Então... Isso aí dificulta. Mas já há alguns dias... Vinhamos verificando a presença do tráfico. E hoje foi o dia deles... Da coisa acontecer, né? Pra esse traficante, a casa caiu, policial? Isso. A casa caiu. Isso aqui é só sociedade, né? Infelizmente, eles fazem a opção de aprender pelo... Pelo pior. Tão encontrado também dinheiro aí, policial? Tão encontrado uma quantidade de dinheiro, você vê. Sempre dinheiro miúdo, né? Entra lá. Quanto tempo você tá no tráfico aí? Seu, faz umas duas semanas só. Você chega a vender quanto aqui por dia? Por dia? Umas... Umas duas malas. Umas duas malas de 100, por aí. Do quê? De cocaína e maconha? De cocaína. De cocaína e maconha. Você chega a faturar quanto aqui num dia? De cocaína e maconha. Você ganha 200 reais. Você sabe o que te espera na cadeia? Nem cinto, nem cinto. Tem passagem pela polícia? Só que tem quando era de menor, só. Foi preso por quê? Tráfico. Segunda vez que você é preso por tráfico, então? Tem uma pena, né? Porque é um rapaz jovem que deveria, né? Tá trabalhando pra não ser alguém na vida. A minha irmã gosta muito dele. Mas fazer o quê, né? O que escolheu pra vida vai ter que cumprir quando sair, sabe, né? Fazer tudo diferente. Tá arrependido? Não. Ele não tá. E o que tava a resposta das drogas aí vai ser conduzido ao DP de coca. Mais um ponto pro garra. Uma mega operação foi realizada para combater o tráfico de drogas nas favelas do Espírito Santo. É o que você vai assistir no próximo episódio do Operação do Risco. Deita, 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 deita. Aqui é a rota de fuga. Foi encontrada aqui a droga. Estão pelo menos umas 100 pedras aqui e dois pinos de cocaína. Segura ele que esse município vai vazar, hein? Ai, correu, correu, hein? Parou, parou! Deita no chão, deita no chão. O que você dispensou aqui? Só pedras, só craque. Você tava na função do craque e você tava na função da farinha e da maconha, certo? Fique agora com o Leitura Dinâmica e as principais notícias do dia. O Operação de Risco volta na próxima sexta-feira a partir das 11 horas da noite. Até lá! O Operação de Risco O Operação de Risco Obrigado.